E aí, gente? Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje estou aqui cheia de material escolar, né? 2021, comecinho, voltando das aulas, né? Não sei. Vocês amam vídeo de material escolar, então esse ano não podia faltar. Por mais que a gente não saiba quando vai voltar as aulas, como vamos voltar as aulas, se é presencial, se vai ser online, a gente ainda não sabe, mas é bom estar preparado, né? Bom, eu fui na Lepoque, peguei todos os meus materiais escolares pra esse ano. Aqui tem coisa do ano passado também, então no final do vídeo eu vou explicar por que tanto material. Não venho falar, ai, Júlia, quanto material, mas essa, tanto estojo, você não vai assustar de tudo isso? Calma, assistam até o final que vocês vão saber, por que tem tanta coisa aqui. Mas vamos lá, vou mostrar as coisinhas pra vocês, se vocês gostam das coisas bem, né? Bem... Detalhados assim, os detalhes que eu vou comentar, então eu vou mostrar. Então já vai deixando o like, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa o like, se inscreve... Já falei isso. Ué? Já deixa o like e bora pro vídeo. Bom, gente, aqui temos os cadernos. Esses aqui eu peguei esse ano lá na Lepoque, ó. Esses aqui são da coleção Sereia, olha. Tem vários. As estampas são lindas. Dentro, ó, a cartela de adesivos que eu amo, eu sempre vejo isso, ó. Aqui tem os bolsinhos, né, de guardar. E, ó, os adesivos. Muito lindo, gente. Bem sereia, eu amo, 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 amo. E aqui, né, tem de Stranger Things, que eu sou apaixonada. Eu peguei esse daqui, que eu achei muito, muito lindo. Ele... Calma. É assim, e upside down tá escrito ao contrário, né? Upside down notes. E olha os adesivos, gente, coisa mais linda. É da temporada 3. E, nossa, sério, apaixonei nesse caderno. Foi amor à primeira vista. Eu tô ansiosa pela quarta. Aqui nós temos um canal... Como? Um canal, ó. Aqui nós temos... Aqui nós temos um canal de... Não é um canal... Sabia, não? Aqui nós temos... Já tá dando merda? Aqui nós temos um caderno de Night United. Olha. Que lindo, hein? Gente, eu não sei pronunciar direito, tá? Não me litem em cima de mim, mas, ó, tem a assinatura de todos os integrantes aqui. Aí os bolsinhos e os adesivos. Gente, olha isso. Noa, Anny. Perfeitas. Ai, meu amor. E aqui tem outro de Night United também. São os mesmos adesivos dentro, mas esse daqui é de cartografia e desenho. Muito, muito lindo. Esse daqui, gente, são do ano passado. Não vou mostrar detalhadamente porque vocês já viram em outro vídeo, né? Mas, enfim, é esse caderno aqui, que era a minha agenda. Eu ranquei as outras folhas. Aí fichário. É um ficharrozinho, né? E aqui tem outro caderno da Capricho. Muito beautiful. Eu amo. Gente, caderno é a coisa que eu mais gosto de comprar. É? Sério, eu adoro. Que bom. Aqui é a parte, né, que todo mundo ama. Aqui são os lápis, canetinha, estabilo. Coisas de estojo, né? Ó, aqui nós temos o estabilo, que essas aqui são ponta mais grossa, né? Estabila... Estabila. Estabilo 68. Aí aqui tem vários lápis de escrever, ó, coloridos. Essas canetas aqui metálicas, que são incríveis, gente. Elas são muito úteis. Aqui tem borrachinhas. Como vocês podem ver, peguei vários. Então, são os pastéis, né? Eu fiz até um vídeo pro TikTok. Vão lá ver depois. E, ó, aqui tem essas canetas aqui que eu peguei pra poder fazer desenho no meu colelê atrás, no violão. E dá pra fazer na parede também. Tênis, pô, são os melhores pra isso. Aí aqui nós temos post-it. Temos, ó, grampo. Não. Esse negócio aqui que eu não sei. Ai, grampo não. Clipes. Esse negócio que eu não sei o nome. Aí tem apontador, lapise... O que tá acontecendo comigo hoje? Maconha. Calculadora. Essa caneta preta aqui, gente, que é a salvação da minha vida. Aí aqui a gente também tem marca-texto que apaga. Eu amo. Eu achei que era do carrossel. Nossa, pera. Ah, Youtubers Collection. Olha, a Júlia Moraes, a Luísa. Ah, tudo. Hein? Você conheceu as duas? Maravilhosas, gente. Maravilhosas. Aí tem essas canetas aqui. É marca-texto, na verdade. Aí tem post-it, que é dessa edição, que são dos anos, né? Aí eu peguei de 1990 e 2000, que as cores são muito lindas, olha. Aí aqui nós temos marca-texto, cor pastel, aí tudo. Canetas, né, vermelha, preta e azul, que são essenciais. Aqui é só caneta preta. Eu sou apaixonada em caneta preta, então eu peguei várias. Aqui tem lápis de cor da Multicolor, que é muito bom, gente. Muito bom mesmo. E aqui veio 48 canetas. Olha, tons mais pastéis. Ah, eu nunca sei se é quente ou frio. Não vou nem arriscar. Não vamos arriscar, mamãe, mas eu acho que é quente também. Mas, ó, várias cores, variedade. Aqui nós temos mais estabilo. Cola, pra poder colar a boca das inimigas, que falam demais. Caraca. Aqui nós temos vários estojinhos. Eu amo esses estojos, porque eles são, tipo, muito fáceis de guardar, muito práticos. Eu adoro. Tem o meu estojo do ano passado. Olha, tem muita coisa nele. Cheio, cheio, cheio. Tem esse estojo aqui que eu peguei lá, muito lindo. Que é o mesmo modelo, só que tá escrito Shine e é todo holográfico. Aí tem esse aqui da Capricho também, que eu amo. Tem mais estabilo, mais coisas. E essa mochila perfeita aqui, verde água, que é da mesma coleção ali. Ai, gente, muito lindo, sério. Bom, gente, foi bem resumido mostrar tudo. Eu não tô pegando tanta coisa. Porque eu também não sei, né, como que vai ser esse ano, se vai ser online, se vai ser presencial. Online, querendo ou não, eu acabo usando menos coisa do que presencial. E também porque eu não peguei tanta coisa, assim, pra poder mostrar detalhadamente pra vocês. Mais detalhado do que eu já mostrei. Então, eu não senti necessidade de pegar muita coisa, sabe? Peguei o básico mesmo. E agora, vamos lá. Porque eu peguei tanta coisa. Peguei tanto estojo, tanto caderno. Eu juro, você nem é fã de Night Night. Eu acho que eu sou do caderno de Night Night. Gente, eu admiro muito eles. Mas eu não sou fã, 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 nem nada. Então, eu peguei porque eu sei que vocês gostam. Gostam bastante. E eu pensei em vocês. Porque eu sei que tem muita, muita gente que não tem condições pra poder comprar esse cabelo. E que é muito um estojo legal, assim, bonito. Enfim, materiais em geral não tem condições pra poder conseguir comprar o que quer mesmo. E pensando nisso, eu falei, ah, por que não, né, fazer vários kitzinhos de material. Doar pra essas pessoas, essas crianças que não tem condições pra poder comprar. E presentear elas, né. Porque é sempre bom ajudar o próximo de alguma forma. Eu tô gravando, gente. Porque eu sei que vocês gostam muito de vídeo material. E eu não tô gravando e falando isso só pra poder me mostrar. É bom falar que sempre vem gente podendo falar, ah, eu esqueço de mostrar, ajudar. Mas não é, gente. Já é de família. Meus pais adoram, sempre ajudam as pessoas. E eu também adoro ajudar. Me faz muito bem. Então, por isso que eu quero ajudar mesmo. E é isso, gente. Então, ó, os cadernos de Night Night que eu peguei. Eu sei que muito, muito, muito do meu público adora. Quero fazer alguns kits também pra poder presentear alguns FCs meus. Mas também essas crianças carentes. Então, eu vou pegar esses cadernos, assim. Vou pegar mais. Não vão ser só esses que eu mostrei no vídeo. Eu vou pegar mais cadernos, vou comprar mais. Por isso que eu peguei de Night Night. Porque eu sei que vocês gostam bastante. Então, eu peguei. Peguei Estabilo. Peguei essas canetas legais aqui. Peguei bastante lápis de cor. Peguei esses estojos bem bonitos. Pra poder presentear vocês. Então, é isso. Eu vou montar os kitzinhos. E pra vocês terem mais, querem mais ligadas nessas coisas aí que eu tô fazendo. Vão lá no meu Insta. Porque é arroba de franfranco. Eu vou estar postando nos stories. Quando eu for montar os kitzinhos, eu posto lá pra vocês também. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não tem muito, muito o que mostrar. Mas tomara que 2021 seja um ano melhor, né? Que as aulas voltem ou não, né? Porque eu que trabalho, assim, com internet, pra mim é mais fácil online. Mas tem gente que prefere presencial. Então, espero que volte logo. Talvez sem as opções. Enfim, vamos rezar pra tudo melhorar, seja como for. E é isso. Deixa o like, se inscreveu no canal. Ativa o sininho pra ver o meu vídeo novo. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Me siga nas redes sociais. TikTok, Instagram, Twitter. E é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Acertou!